Música Tás maluca? Tás a tocar no quê? Que bom é pra se tocar? Desaparece, vai-te embora Cala que tu destas Música Tu és muito bandido, tu tem o que é teu Não vou tirar a mão daquilo que Deus te deu És mal educado, virei-se careca pra lá Isso é que é validado, isso é que Portugal é que há Sabes sim querido, como queres ter alguém O meu corpo é um pigo e tu sabes muito bem Ai, ai eu vi, tens uma coisinha assim Ainda gozam comigo por andar ao pé de ti Tira a mão, tira a mão do meu bi-brão Moça, tira a mão, tira a mão do meu bi-brão Eu te atiro com a cadastro Não, 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 não Eu te atiro com a cadastro Não, 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 não Ouve, chega aqui Você pegou no meu bi-brão Tua boca estava apurando Não diga mais que não Deus quando te fez Ele estava viajando Sua beleza tão cara que não cabe no multibanco Eu vou te contar Vem no meu colo sentar Você não é comida Mas eu quero te trincar Ai, ai eu vi Tens uma coisinha assim Ainda gozam comigo por andar ao pé de ti Tira a mão, tira a mão do meu bi-brão Moça, tira a mão, tira a mão do meu bi-brão Eu te atiro com a cadastro Não, 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 não Eu te atiro com a cadastro Não, não, não Eu te atiro com a cadastro Não, não, não Eu te atiro com a cadastro Não, não, não Cala que tu gostaste E aí